A gente veio pra guerra, a gente veio pra ganhar. O recado tá dado. Hoje, as tribos se enfrentam em novas batalhas. Veio uma bolada de areia assim no meu rosto. E vem mais eliminação por aí. Um jogo tão equilibrado. Vocês conseguiram descobrir onde está o desequilíbrio da tribo? Hoje, depois de Pantanal.